Música Delegacia de Polícia Civil, neste momento uma equipe da Polícia Civil está realizando a apresentação do Sr. Raimundo O Sr. Raimundo tem 79 anos e foi detido através de um mandado de prisão expedido contra ele As informações é que ele teria estuprado uma menor de 13 anos na época Esse caso já tem mais de 10 anos e o Sr. Raimundo foi preso agora Já o mandado de prisão definitivo porque o caso dele já foi julgado e ele foi condenado a 8 anos de prisão Neste momento você já acompanha a viatura da Polícia Civil que vai fazer aqui a apresentação do Sr. Raimundo Sr. Raimundo que é morador ali do povoado Bom Princípio e neste momento está sendo apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil Eu conversei com o Sr. Raimundo, ele falou que na época foi um caso concessual com a menor Mas diante da lei, nos rigores da lei que você conhece, ele acabou sendo penalizado e foi autuado por estupro contra essa menor O Sr. Raimundo reside ali no povoado Bom Princípio, onde ele também foi preso Ele estava morando atualmente lá no povoado Bom Princípio, onde foi preso e conduzido aqui para a Delegacia Regional de Polícia Raimundo Rodrigues de 79 anos A partir de agora ele vai ficar detido aqui na Delegacia Regional à disposição do delegado Possivelmente nas primeiras horas ele já vai ser encaminhado para o Centro de Ressocialização do Piratininga Eu até perguntei para o nosso investigador Jobson que juntamente com sua equipe esteve lá no povoado Bom Princípio Para conduzir o Sr. Raimundo aqui para a Delegacia Porque ele já tem aí 79 anos Se ainda tem, ainda irá responder por todos esses anos que a condenação caiu sobre ele Ele falou que possivelmente sim Então daqui ele já vai ser levado para o Piratininga aí Por conta desse estupro que aconteceu já alguns anos atrás Mas que ele vai ter que responder nos dias atuais, no dia de hoje Lenildo Frazão, Direto da Notícia